Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Bak, o Bak The Great Player, o campeão do Markin. Então bora ver, meu velho, é inesperado o anime do Bak, tá vindo à tona assim nos répsis geek, né? Então espero que vocês gostem, o link do vídeo já está na descrição, pra quem não sabe tem um monte de playlists aí com vários cantores. Eu tô lembrando uns pouco, né, de Pony, mas bora lá, se vocês tiverem curiosidade de saber alguma música de algum cantor, tá lá na playlist, tá? Então, bora conferir, play. Cara, o tempo terminava, eu comecei só. Começou acelerado. Eu vou passar meu velho em todos aspectos, agora eu quero ser mais forte para derrotá-lo, e agora não importa como vou, eu vou seguir o mesmo caminho que ele brilhou, mas sabe que ainda vou merecer seu amor, mostrando que sou mais forte que aquele que o gerou, então um dia chegou, vai, vou mostrar que sou capaz, eu mostro a terra onde eu vou, sim, vou te derrotar meu pai. Olha, o cara dele é forte. Olha, o cara é diferente, bê. É o antigo? Amanhã o vídeo? Olha. O campeão O campeão O campeão O campeão Olha que massa A cara de desmarrente O campeão Acabou esse anime Ele ainda está rolando Quero ver ele acabando com o pai dele Quero ver ele acabando com o pai dele Quero ver ele Que nos difere Diga Jack Devo te chamar de irmão Batalhar entre nós dois Decidirá o campeão Cinco fugitivos dos corredores da morte Finalmente perceberam que tem alguém que é mais forte Eu lembro disso É muito fácil te vencer Nossa Nossa Que fluke cara E outra vez de novo Terei a maior derrota de todas A derrota em que eu morro Mas ainda tem alguma chance desse mundo eu poder viver Liberar todo esse veneno enquanto tudo ela acontecer E agora eu tô curado tudo graças a Kokosuei Não diga Caraca Vamos de ar Vocês não me derrotarão Mas você vai perder pro Bak O campeão O Bak O campeão Caraca que história louca Ixi Galera Cara, eu tô muito ansioso Acho que eu vou ter que assistir esse anime Mas eu queria saber se já teve a luta Senão eu vou ficar mais ansioso ainda Show hein galera Que música linda No sentido artístico Mas Brabo hein Caramba, o bicho é forte demais E ele é bem novão Pelo que eu vi tem 18 anos E o cara já Enfrentou os prisioneiros Só os brabo Forte, tamanho de um prédio Caramba galera Agora Tem que ver cara Tem que ver Porque Parece ser muito bom Então É isso né Muito show galera Então espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Compartilhar E vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado Tchau 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 Tchau